Minha gente, olha só, uma semana de graves acidentes nas estradas aqui do Espírito Santo, tá? Na região sul, um casal que esperava socorro mecânico foi atropelado e morto por um motorista embriagado. Dá pra acreditar? Em Sonoretama, região norte, uma tragédia. Três pessoas morreram e outras duas ficaram feridas numa batida na BR-101. A Tainara Nascimento tá com a gente ao vivo, atualizando os casos dos acidentes, porque é um atrás do outro, né, ô Tainara? Boa tarde! Boa tarde, Camargão! Um atrás do outro e no mesmo dia, né, horas depois, chamam a atenção pela gravidade. O acidente que aconteceu na região sul, em Cachoeiro de Itapemirim, como você bem ressaltou, de fato, envolve esse casal. Mas esse casal também estava acompanhado do filho de 16 anos. Eles vinham de Minas Gerais, estado de origem, né, deles. Estavam vindo para o Espírito Santo. De repente, quando chegou ali na altura da BR-482, bem próxima à localidade de Coutinho, em Cachoeiro de Itapemirim, o carro começou a apresentar panes ali e algum problema. Eles, então, ficaram ali numa espécie de acostamento. Eu falo espécie de acostamento, Camargão, porque oficialmente não era um local, um acostamento, né, oficial. Eles simplesmente pararam onde conseguiram até tentar resolver o problema. Estavam esperando o guincho para buscar o carro. Eles, inclusive, registraram, né, o pai da família registrou um vídeo contando esse momento, falando de como que estava sendo a viagem e, de repente, vem um carro desgovernado com o motorista embriagado e acabou atropelando pai e mãe. A gente vai conferir agora, Camargão, o vídeo registrado por este homem, no momento, horas depois que o carro deu esse problema mecânico. Vamos conferir. Esperando o guincho, a gente espera de feliz e socorrer a nós, né, mas é o carro que deu problema. Graças a Deus está tudo bem. Só o guincho vai me cobrar 750 reais. A Deus toda honra e toda glória, porque o livramento vem pra gente de forma que a gente não entende. Nós estamos aqui em Coutinho, o Nico tinha prova hoje, mas já mandou pro professor dele, mandou o vídeo aqui, está tudo certinho também. Pois é, Camargão, e também amigos do TN, este homem que aparece gravando o vídeo, é Erliei, lousada de 56 anos. A mulher, que também acabou morrendo no acidente, é Juliene Caetano, de 38 anos. O filho do casal de 16 anos acabou acompanhando toda essa tragédia, né? O motorista, como a gente disse, que de acordo com a polícia, apresentava sinais de embriaguez, foi levado à delegacia, lá ele fez o teste do bafômetro na sétima delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim, e sim, foi constatado, deu um resultado positivo, né? Ele estava sob o uso de álcool no momento em que ele estava conduzindo o veículo desgovernado, que acabou atingindo o casal. A gente chama a atenção desse acidente, Camargão, e também porque não foi o único. Horas depois, agora já em Soretama, outro extremo aqui do Espírito Santo, também aconteceu um grave acidente envolvendo cinco veículos, pelo menos quatro carros de passeio e uma carreta. Seria um Fiat Uno, que tentou, de acordo com as informações iniciais, realizar uma ultrapassagem, que também não é permitida, e acabou batendo frontalmente com o veículo. Outros veículos que passavam ali na BR também acabaram se chocando, e partes do Fiat, partes desse carro que fez a ultrapassagem, acabou atingindo também a carreta. Neste acidente, Camargão, duas pessoas ficaram feridas e três pessoas morreram no local. A gente ressalta esses acidentes, principalmente depois das campanhas que a gente vem fazendo a matéria, para mais conscientização e paz no trânsito, né, Camargão? Com certeza, Tainara. Obrigado aí pelas suas informações, tá bom, minha amiga?